Boa tarde! Vamos dar início à nossa tarde de terça-feira? Então, vamos fazer a nossa rodinha. Vamos lá! Um, dois, três. Boa tarde, maternal! Que bom que está aqui! Nós vamos aprender e também se divertir. Boa tarde, maternal! Que bom que está aqui! Nós vamos aprender e também se divertir. Agora, nós vamos cantar uma música que fala dos números. Então, vamos lá! Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o indiozinho olhou para baixo. E o bote quase virou. Mas não virou. Só balançou. Muito bem, maternal! Agora, vamos fazer a nossa atividade do dia. Observem estas imagens. São imagens de alguns rios e praias. Nos rios, as águas são doces. E nas praias, as águas são salgadas. Mas o que temos em comum nos rios e praias, além das águas? Vamos observar as imagens mais uma vez. Tanto nos rios, que as suas águas são doces. Quanto nas praias, que suas águas são salgadas. Encontramos areia. Aí, na sua casa, peça para um adulto te mostrar imagens dos lugares que você já visitou. Que tem água doce e água salgada. Aqui, nossa atividade da pochila, pede para vocês colarem areia. Mas se vocês não estiverem em casa, não tem problema. Lá na nossa agenda, tem um link com uma receita para vocês poderem criar uma areia se quiserem. É apenas uma sugestão. A receita é feita à base de trigo e óleo. Então, se vocês têm areia em casa ou se seguiram a sugestão da Tia Mi e criaram uma, vocês podem colar aqui em nossa pochila. Agora, se você não tem, você pode pesquisar em jornais, revistas, imagens de lugares que tenham água doce e água salgada. E colar aqui, na nossa pochila. Tá bom? Um beijo e até amanhã.